Porque, assim, na década de 80 e 90, como você bem trouxe, karatê era tudo. Eu recebi aqui um cara do jiu-jitsu, o Draculino, que ele falou que até hoje chegam os pais de alunos na academia dele no Texas e falam, ah, meu filho está muito bom de karate. Ele fala, não, porra, é jiu-jitsu mesmo. Porque nos Estados Unidos, Hollywood vendeu karatê. Como qualquer luta era karatê. Você lembra do Karatê Kid, você lembra de Chuck Norris. Chuck Norris com a perna direita acabou com o Vietnã inteiro. Você falava, caralho, o Karatê... Cara, com toda essa indústria cinematográfica impulsionando o Karatê, ainda assim ele não andou. E aí a gente conversava aqui em off, que você falou que o Karatê se dividiu e por isso sucumbiu. Me fala um pouco disso. Cara, vamos imaginar o seguinte, o jiu-jitsu ficou mega popular. Vamos imaginar que não tivesse a internet. Então o jiu-jitsu ficou popular e Hollywood pegou o jiu-jitsu. Só que aí todo mundo começa a querer ser professor de jiu-jitsu. Até o Zezinho da esquina, que é faixa branca. Ou que aprendeu num livro, ou que viu uma fita cassete lá e ele... Virou faixa preta online. Virou faixa preta online. E aí, cara, no Karatê aconteceu isso, principalmente nos Estados Unidos. Muita gente lá, faixa preta. Já mudaram a cor do kimono, kimono preto, kimono vermelho, kimono com listrado. Verdade, cara. Ninguém, na verdade, ninguém pega e vai averiguar. Fala assim, cara, você é faixa preta mesmo? Ninguém, a pessoa pega e bota o filho pra fazer. E aquilo, cara, aí o cara organizou o campeonato. Americano, então, adora isso. Campeonato Mundial. Só tinha americano. Se tu for ver a história do Chuck Norris, tá lá. Ele fez a carreira dele toda. Você vai falar, pô, o Chuck Norris foi campeão mundial de Karatê. Aonde? Nunca lutou com nenhum estrangeiro. Nunca. Nunca lutou com japonês, nunca lutou com brasileiro, nunca lutou com italiano. Você nunca lutou com japonês? Não, não. E assim, era um campeonato americano. Que eles deram o nome de campeonato mundial. E não foi organizado por nenhuma entidade internacional. Era um campeonato de bairro, irmão. Era um campeonato ali deles, cara. Que eles chamavam de campeonato mundial, iam pra televisão. E isso, cara, fragmentou demais o Karatê. E isso, acabou o Karatê. Porque aí você passou a ter os McDojos. Que é aquele termo, né? McDojo. Quer dizer, qualquer lugar é Karatê. E você não sabe, na verdade... Deixa eu te interromper. Tem uma página chamada McDojo Live. Ah, eu vejo direto. Eu morro de rir, cara. Que morro. Eu morro de rir, cara. Mostra os fanfarrões que ensinam o Karatê e a galera compra, né, cara? Compra, cara. E eu fico arrasado. Pô, se tu olhar a minha mão, cara, minha mão é toda marcada. É toda meio deformada. Eu bato o negócio todo dia. Nas competições, cara, eu já tive lesões, já quebrei o globo ocular. Eu já arrebentei a cara de tudo que é jeito. Já fui nocauteado, já quebrei costela, pé. Aí tu olha um cara que nunca lutou, nunca lutou, cara. Dando aula. Mão de bebê, dando aula e assim. Rebatendo? Não, porque o Jaime Sandal falou que não sei o que, mas é que está errado. Não funciona. Você bate com toda a força aqui, o cara vai cair do outro lado. É um mundo de fantasia. E pior que ninguém sabe quem é o cara, quem é o bom, quem não é. É difícil saber, cara. E isso acabou com o Karatê. Aí, vamos dizer, você vai lá, você é lutador, cascudo. Você fala, pô, o cara aprendeu Karatê. Aí tu vai lá, aí... Dá licença, meu amigo. Posso ver uma aula de cara? Pode. Aí tu vê a aula e fala assim, nossa. Que coisa. Eu não gostei. Tanto que quando eu fui treinar o Vitor a primeira vez que eu sofri, primeiro essa rejeição, depois, com o tempo, eu ia fazendo amizade. E aí as pessoas falavam, pô, vou ser sincero, cara. Eu achava o Karatê horrível. Caraca. Mas o teu Karatê é diferente. Ah, você estava nos Estados Unidos, onde tem os Macs do hoje e a galera achava que você era mais um Mac professor. Eu fiz amizade com um professor de wrestling, que fez o camping de wrestling do Vitor. Quem era? Você lembra? Kenny Monday. Não, esqueci o nome dele agora. Um californiano, gente boa demais. Pô, que pecado, esqueci o nome dele, que a gente ficou amigão. Tudo bem. Esqueci o nome dele. Depois eu vou lembrar. E a gente ficou amigo lá. A gente estava na mesma casa. Foi em 2015. A gente estava na mesma casa lá e eu fiquei amigo dele. E aí ele falou para mim na terceira semana. Ele falou, pô, cara, vou ser sincero. A gente estava até tomando uma cervejinha. Pô, vou ser sincero. Cara, eu achava o Karatê horrível. Quando o Vitor me falou que ia trazer um cara do Karatê do Brasil, eu falei, ai, meu Deus do céu, vai chegar aquele cara cheio de... Pô, você é muito diferente. Aí eu falei, não, não sou eu que sou diferente, cara. A minha linha de Karatê é assim. Aí eu mostrei vídeo para eles. Tanto que eu fiz um vídeo, o primeiro clipe que eu fiz, assim, eu tenho um canal do YouTube, né? O primeiro clipe que eu fiz, assim, que bombou, eu botei o título Vitor Belfort Karatê Coach. Por que eu botei esse título? Por que eu botei esse título? Porque eu ia mostrar exatamente para esses caras. Aí eu falava, pô, meu irmão, deixa eu te mostrar. Aí o cara falou assim, meu irmão, mas vale isso? Eu falava, vale, pô. No meu Karatê vale. Ele falou, caraca, então eu nem sabia o que era Karatê. E isso até me motivou a fazer o meu canal do YouTube, que me dá um trabalho desgraçado. Está ativo ainda? Está ativo. Eu faço um vídeo por semana, toda segunda-feira, oito horas da manhã, sai um vídeo lá. Maneiro. E, cara, eu não ganho nada com isso, assim. Eu ganho aquela monetização do YouTube que não é nada. Sei lá, dez dólares por mês. Não é nada. E eu nunca nem fiz curso online cobrando nada. Então, e eu... Por que eu fiz isso? No começo eu fui criticado também. Muita gente que me conhece. Por quê? Você está querendo aparecer, você está mostrando as técnicas do Karatê. Eu falei, tô. Pô, e qual o problema? Eu falei, gente, se a gente não mostrar, quem está mostrando é aquela outra galera ali, os McDojos da vida. Vai dar ruim. A gente precisa mostrar esse nosso Karatê também. E aí, depois, quando chegou a pandemia, muita gente que me criticava começou a fazer parecido. Sempre assim. Começou a... Mas eu, cara... E aí eu continuo até hoje botando lá técnicas, opiniões minhas sobre coisas. Eu sei que tem gente, às vezes, que não gosta das opiniões que eu coloco, porque eu também vou de encontro com pessoas mais tradicionalistas do Karatê. Um exemplo bobo aqui que eu te dou. No Karatê a gente aprende a puxar a mão aqui. Sim. Eu, não. Eu puxo a mão aqui. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Eu incorporei isso das técnicas do MMA, do boxe que eu treinei, que eu vi, que eu absorvi. E os meus alunos hoje, desde faixa branca, eles batem aqui quando é um treino, assim, de Kihon, que a gente chama de treino clássico. Vai treinar a luta, a mão vem sempre aqui na guarda. E os mais conservadores vão falar... Os mais conservadores falam que não, isso não existe, não pode ser assim e tal. Então, eu sei que eu estou me colocando numa posição... Eu poderia estar numa posição confortável. Eu sou quinto dano e tal, tenho minha história, então vamos fazer o treino de sempre. Mas eu não gosto desse conforto, cara. Porque exatamente eu tenho desespero de que você goste do Karatê. Você que não é do Karatê, olha e fala, pô, que maneira essa aula. Bota a mão aqui, entendi, o pé de trás, levanta e o quadril vira. Eu não quero que você questione, mas por que a mão está indo para cá? É porque no combate real o cara vai querer... Por que eu tenho que socar dano na minha cara para alguém? Pois é, cara, não faz sentido. Mas aí que está, muitos Karatecas praticantes não se testam, realmente. Eu gosto de me testar. Já apanhei muito, já fiz, pô, já fiz esparre com um lutador de boxe profissional sem eu poder chutar. Apanhei que nem um bandido, apanhei. Mas eu preciso me testar, eu preciso saber, cara. E se eu puxar aqui, se eu puxar ali, e se eu entro e saio? Como é que funciona o ângulo? Como é que faz? Bota a luva de boxe, agora é com luva pequena, luva de MMA. Aí faço com o Vitor, aí fiz com o Vinícius e o Antônio Vara. Então eu fiz, sei lá, centenas de lutas dentro de academia e fora a competição. Que ali é o teste final mesmo do Karateca. Quando você vai em uma competição de alto nível, em que um cara vai tentar arrancar a sua cabeça. Você já lutou em outros países fora do Brasil? Já, cara. Já lutei na Irlanda, na Polônia, na Eslovênia, na Tailândia. Sensacional. Na Austrália e na América do Sul inteira. Existe uma entidade como no judô, uma entidade maior que regulamenta tudo? Existe, mas não tudo, porque como eu te falei, é dividido. É, isso que eu ia te perguntar. Podem surgir mil federações de Karatea hoje? Isso, isso aí. Aí ninguém regulamenta nada. Ninguém regulamenta nada, exatamente. Eu lembro daquele filme, Bloodsport, que aqui no Brasil foi o Grande Dragão Branco. Clássico, né, meu irmão? Clássico, clássico. Cara, o cara que inspirou aquele filme é uma fraude. Eu sei. Frank Dukes. Famosíssimo nos Estados Unidos, mas ele é uma fraude, ele nunca lutou Karate na vida. Pois é, cara, tu vê. Fizeram um filme, cara. Cara, com Jean-Claude Van Damme, que na época era o... Caraca, pra tu ver, cara. Que bizarro, meu irmão. É bizarro demais, cara. É bizarro demais. E isso aqui acabou com o Karatea, porque aí tu começa... Esses caras são picareta. Esses caras são picareta, exatamente. Imagina eu venho aqui, te dou uma entrevista, aí tu... Pô, amarradão, depois tu vai... Claro que você já fez isso antes, mas vamos dizer que tu... Ah, vou fazer um check desse Jaime aí. Tu fala assim, caraca. Treinou aonde? Ele é quinto dan de onde? Aí tu vai ver lá o diploma. Manda o diploma pra mim, Jaime. Treinou com o Victor? Deixa eu ver uma foto dele. Aí eu mando, tá lá o diploma. Jaime Karatea. Você fala, oi? Quinto dan do Jaime Karatea. Quinto dan do Jaime Karatea. E esses seus títulos aí? Não, eu sou nove vezes campeão brasileiro. De onde? Do Jaime Karatea. Quem que tava na chave da luta? Eu e meu cunhado. Eu e meu irmão. Eu e meu sobrinho. E tem isso, existe, cara. Claro que existe. Cara, eu só fui descobrir que esse... Eu era, assim como você, eu era fã de Jean-Claude Van Damme, irmão. Porra. Assistia todos os filmes no cinema. Não existia streaming na época. Não, não tinha cinema. Porra, a fita via graça demorava dois anos pra chegar. Eu só fui descobrir que esse cara era uma fraude quando inventaram a internet. E aí você começa a pesquisar. Porque lembra que no final do filme eu falo assim, Frank Jukes, chute mais rápido do não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, o soco mais rápido. Você vai pesquisar, você fala, caralho, o cara é um caô. Caô, meu irmão. O cara é uma fraude. Fizeram um filme do cara. Como se ele tivesse aprendido Karate com o Machida da vida, desertou do exército. Isso foi pro comitê no Japão. Gente do céu. Mó caô, meu irmão. Ninguém checa, brother. Ninguém, cara. Inclusive, é interessante porque eu comprei um livro da biografia do Bruce Lee. E o jornalista escreveu um cara muito sério, americano. Eu vi uma luta de MMA do cara, olha que loucura. Do Bruce Lee? Não. Olha como o mundo é pequeno. Esse jornalista, ele escreveu um livro sobre MMA. Esqueci o nome dele agora. Ele é famosíssimo nos Estados Unidos. E ele fez uma luta de MMA, um evento amador, pra poder escrever sobre. E eu vi essa luta. Ele fora de forma pra caramba, mas trocou pancada, cara, e tal. Mó barato. Porque ele queria exatamente vivenciar aquilo pra poder escrever melhor. E ele foi escrever um livro sobre a biografia do Bruce Lee. Foi várias vezes em Hong Kong e tudo mais. E eu fui ler, cara, mas eu tava assim já me preparando pra ter uma decepção. Tipo essa do Frank Dukes. E foi o contrário. Caraca. Caraca. Real. Ele era brigador de rua. Ele fazia MMA no alto dos prédios lá em Hong Kong. Ele era um até meio mau elemento. Tanto que o pai dele manda ele pra Los Angeles pra falar assim, meu irmão, tu tem que sair daqui, que tu vai ser morto. Clube da luta. Clube da luta. Exatamente. Aí o cara vai pra Los Angeles e ele fica famoso dando aula exatamente por causa disso. Porque ele conquistava os alunos assim. Chegava pra você e falava, aí meu irmão, tu é lutador, né? Tá uma carcaça boa. Vamos fazer uma aposta aqui que eu vou encostar no teu rosto, não vou te machucar não. E você não vai nem ver? Aí tu virava aluno dele. E aí, depois disso, ele vai pro cinema. E aí, no livro, o cara vai contando as histórias. Eu falei, pô, graças a Deus. É um ídolo que eu vou agora preservar. Porque, cara, a gente vai descobrindo essas fraudes. O Chuck Norris foi uma decepção pra mim. Sim. Eu lembro quando eu entrei no Karate, eu fui perguntar pro meu professor sensei, o gargão de sensei, você é um pouco mais novo, mas você já lutou com o Chuck Norris? Aí ele falou, não, o Chuck Norris nunca participou de campeonato mundial. Sim. O Chuck Norris nunca saiu dos Estados Unidos, nunca lutou fora. Na verdade, o Chuck Norris se fez naquele filme com o Bruce Lee, né, cara? Que eles fazem uma porradaria. É, o Bruce Lee convida ele porque... Não, mas o Bruce Lee convidou ele porque ele, o Chuck Norris, era mais famoso que o Bruce Lee. Ah, é? É, era. Nos Estados Unidos, ele era o cara. Ele era o cara. E não tô dizendo que ele era uma fraude, não é isso. Ele lutava, mas ele lutava dentro dos Estados Unidos, cara. Sim. E o que se propagava é que era campeão mundial, invicto, não sei quantas vezes. Não é por aí. Então, caraca, bicho. Olha, aí o problema do Karate foi esse. Cresceu demais. Desordenadamente. Desordenadamente, sem uma entidade central. Exato. E aí, ferrou. Então, no meu caso, tem duas... Música